Gente, Zezé de Camargo criticado mais uma vez, hein? Mais uma vez por estar fazendo chacota de autista, né? É, mas esse cara eu vou te falar, viu? Esse cara, todo dia dá a ver que ele não presta mesmo, não vale nada, né? Você é basol, como diz a minha mãe, né? Fazendo chacota de autista, né? Esse cara eu não sei o que tem na cabeça não, viu, gente? Eu vou falar com vocês, eu não sei o que esse cara tem na cabeça, o que ele fica pensando na vida, não. Então, é muita loucura, né? E, gente, os fãs deles não achou que tinha muita coisa, não. Não achou que foi nada grave, não, né? Mas, tem gente que achou que ele pegou pesado, viu? Tem gente que achou que ele pegou pesado, que não precisava dele ficar imitando os autistas daquele jeito, que aquilo lá é uma verdadeira chacota que ele fez com os autistas, né? Então, mais essa polêmica aí pra cima do Zezé. Mais uma que o Zezé de Camargo arruma, né? Pra poder fazer graça com a cara dos outros, né? Porque ele acha que ele é o bambambam e ele é tudo. Mas acontece que não é, né, gente? Então, ele anda fazendo graça com a cara de todo mundo. Só que, viu? E o Zezé tá começando a pagar pelas coisas más que ele fez e tá fazendo, né, gente? Tá começando a pagar, né? Tudo que ele for fazer pra frente agora, gente, o povo vai cair matando em cima. Vai cair matando em cima. Esse cara já não tá tendo mais ninguém que gosta dele mais, não. Só quem é igual ele mesmo. As pessoas que são iguais a ele mesmo. Mais uma vez, mais uma vez, a cagada dele, né? Fez cagada, né? Eu falo pra vocês que ele é metido. Ele é metido. Ele é aquela pessoa assim que ele acha que ele é o tal e pronto, sabe? O dinheiro subiu demais na cabeça dele, né? E ele acha que é o tal, né? Mais uma vez aí, gente, pra vocês verem quem é essa peça, né?